A Secretaria Municipal de Saúde intensificou as ações de combate ao Aedes aegypti em Governador Voladares. Os bairros que apresentam alto índice de infestação recebem a pulverização contra as arborviroses. O trabalho com bomba portátil motorizada é a arma contra os insetos. Nesta quarta-feira, os agentes visitaram o bairro de Lourdes. Este equipamento que você vê na imagem é uma bomba costal motorizada portátil. O aparelho é utilizado para realizar a pulverização espacial, um mecanismo de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de arborviroses como dengue, chikungunya e zika vírus. O tratamento é considerado mais moderno e eficiente do que o tradicional fumacê. Isso porque a bomba costal motorizada tem maior força e alcança de forma direta as residências, com potencial para atingir os mosquitos já na fase adulta. O agente de combate a endemias, Guilherme Nunes, explica, na prática, como o utensílio funciona. No caso, este é o BV costal. Ela é feita assim. Ela trabalha sob rotação de 6.800, para quebrar as partículas e atingir o mosquito na fase adulta. Para ser utilizado, entrando dentro dos imóveis, é preciso abaixar a rotação. E se eu abaixar a rotação, eu não quebro as partículas para atingir o mosquito, entendeu? Esse inseticida tem que ficar suspenso por um tempo para atingir o mosquito na forma alada dele. Hoje, nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho de pulverização no bairro de Lourdes, em Governador Valadares. Cinco quarteirões, que têm como referência a Rua Marechal Floriano, receberam o bloqueio de circulação viral das arboviroses. Antes, outros cinco bairros já haviam passado pelo procedimento. Até o fim de semana, será a vez do São Raimundo, Veracruz, São Paulo e Vila Rica. Nós trabalhamos em cima de notificações das mesmas. A pessoa vai nas unidades de saúde, tanto nos hospitais, nas unidades de base de saúde, hoje de Valadares. Faz a notificação. Quando é notificado como caso de arbovirose, a gente vai no local onde se encontra esse paciente e faz o bloqueio de circulação viral. Mesmo com todos os trabalhos e campanhas feitos pelo Centro de Controle de Zoonoses, os números divulgados pelo último Lira, levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, indicam que em Governador Valadares, quase seis a cada dez imóveis têm o foco do mosquito. Para se ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, não chegava a quatro imóveis. É importante ressaltar a necessidade de participação dos moradores da cidade neste processo de reduzir as arboviroses. A gente convoca a população para estar eliminando os depósitos que possam acumular água dentro de suas residências, olhando suas caixas d'água, vasos de plantas, seus ralos semanalmente, para evitar e assim combater o ciclo do mosquito. Governador Valadares soma atualmente 4.671 casos notificados como prováveis de arboviroses. Não há, no entanto, nenhuma morte suspeita.